Olha os malucos mano, botam o Jack em beta, tá doido velho. Ó, com noite contra o Berserker agora, a gente vai ter o Igor JML contra o Murielson, pra gente começar aí a Winner Semi, quem vencer aqui já se classifica e pega a Matierino, né? É, já pega o Matierino de... 3 reais? 5 reais? Então vamos lá, Murielson que tava labando, tem o que? O clipe do Zao do Twitter tem dois retweets e um que é melhor. Bravo, brabo Zao, parabéns. Parabéns influencer. Tá descartizado. Tá, vai acabar antes aí também. Ó, vamos tentar com noite, ó. Tá deixando rolar, tá deixando rolar. Que porra é essa, né mano? Bora pra partida então, Igor JML com a Kunoite contra o Murielson de Berserker, bora pra partida. Só aí, esse jogo não existe. Murielson ali tendo um pouco de dificuldade pra chegar perto ali do Igor, vai pros resets agora com o furacão absurdo da personagem, mas eu adoro ele mandando foda-se ali no fundo com esse troll. Ó, vai brincando, ó a pressão agora, hein? Ó a pressão. Igor agora mantendo seu DP, é um DP. Vamos lá, tá tentando passar pelas cunazinhas, tem que dar um roll nisso aí, hein? Ou isso aí também, né? É, né, tem que lembrar que o Berserker tem uns normais bem longos. Igor tentando fazer esse zone, acaba sendo pego por esse 2B. Nossa, é, são DP, são DP. É, o reversal que ele tá machando aí. Nossa, o dano dessa porra! O follow-up agora do sapo conseguiu levar pra uma situação de juggle, que o Igor vai levar o round. Fireball. Ui! Double jump difícil de pegar nessa boneca, né, mano? Demais. Tem que lembrar que não tem airblock, né? Então usar um botão grande pra catar ela lá pode ser importante. Tipo esse aí, ó. Exato. Ou dar um DP, ele pode reagir com um DP naquela situação também. Follow-up mais uma vez ali do sapo, acaba dando um daninho legal ali no Murielson. Ele tá um pouquinho perdido com a movimentação aí dessa personagem, enquanto o Igor vai fazendo os kombão. Setup agora com o sapo. E tá ficando complicado aí pro Murielson, que é aberto no empty low. Ui! Configou! Deu duas fireballs ali. Thiago finalmente consegue ali um pouquinho dos seus hits. Vamos ver se ele recupera a vida, né? Tem essa mecânica ali do berserker. É, tem que acertar os hits aí agora. Pra voltar pro jogo. Não pode cometer mais nenhum erro. Acaba sendo mais uma vez pego pelo furacão. E vai finalizar o round. Uma coisa importante que eu joguei um pouquinho com o Igor aí antes de começar, é que você tem que usar o roll quando ela vai fazendo esses specials. Você consegue fazer o furacão uifar e até punir. Então Thiago, olha o coach! Dá o roll no furacão! Antes dele vir! Se você acha que ele vai mandar o furacão, reage com o roll pra frente. Primeiro coach do mundo, mano. Eu não tenho o botão de guarde! Guarda e cancel, Thiago! Guarda e cancel! Eu não tenho o botão de guarde! Mas guarda e cancel é A mais B? Eu acho! Ó, combo com o Diego agora com a explosão. Infinito agora com o furacão. Vai conseguir manter essa pressão. Situação muito difícil agora pro Thiago. Que é só nas sujeiras da personagem, não só com a movimentação, mas com um controle de tela muito bom. Igor entra em set point. É, esse personagem vai dar problema aqui pro beta, viu? Sem dúvida. Nossa! Maluco a huntbox disso aí, mas ó. Thiago finalmente agora dando uma trabalhada. É, B mais S. Valeu esse novo. Esse não é A mais B não. A mais B é outro. Furacãozinho de novo. Ui, não converteu dali. Resetinho agora pro Igor. Vai conseguir mais furacão. Mas agora ele tá sem MP. Então o Thiago pode achar um espaço ali pra sair do canto. Mas tá complicado lidar com esse jogo de kunai. E qualquer hit é o suficiente pra matar, mas vai ter a punição. Recuperou um pouquinho de vida. Utilizando de conversion pra manter a pressão. Você tá vendo? O maluco é errado! Conseguindo o suque. Nuri Ellison leva o round pra casa. Usando muito bem ali do conversion. Que é uma mecânica interessante com esse boneco, né? Que ele gasta vida. Consegue usar conversion. Ele talvez seja um dos que melhor usa essa mecânica. Mas o Igor tá como? Já fazendo aquele escombinho labado de teleporte. Olha o sapão. Os gameplays por noite é bonito, né? Eu falei que ela era doida, né? Nossa, mas os gameplays é o mais bonito assim de ver que é tipo... Bonito, né? Coisinha. Duas fireball. Pressão, ele não para. Mais uma vez agora o sapo. Ótimo throw. É o momento agora do Thiago brilhar, mas ele tem que tomar... Vai com o DP. Seek. Não consegue o pick-up. Ele pode punir esse DP, mas estava um pouquinho longe naquela situação. Momento importante. Command grab entra. Recupera a vida. Ótimo throw pro partido do Igor pra sair do canto e agora começa a festa. Furacão com direito de mix. Vai. O que foi esse DP? O Igor deve ter feito um desempat. E o Murielson. Volta na partida. Um a um, hein? Um a um. Day 2, Tec, né, velho? O cara diminuiu a rushbox pra poder passar de baixo pra parar. Miss input agora do Igor nesse DP. Foi bastante punido. Lógico. Combão. Side switch, mas não deu... Ah, nossa, pegou um DP ali. Reversal que o Igor tá marchando em toda oportunidade possível. Vai agora pro mix do MT Jump Low, mas o Murielson tem também o seu reversal. É. Agora zoneando um pouquinho mais. Tem que rolar por isso aí, hein? Boa troca de stencing. Não conseguiu o suki ali como ele gostaria. Já toma o reversal do Igor de novo. Nossa, pegou ali. Esse negócio é literal a tela inteira, mano. É, foi screen, pô. Jogo de zone agora com as Kunais. Murielson tendo muita dificuldade de se aproximar. Tá esquecendo da opção do roll. Se bem que ele disse que não empenha o roll, né? É, ele tá sem o roll, pelo visto. Vai converter o bem ali. Será que vai matar esse combo aí? Tentando estender bonito. E é com o resetinho que o Igor entra mais uma vez em 7 points. Lembrando que isso vale vaga aí pra Winner's Finals. Matierino aí de 2 reais. Matierino zaço. Nossa, pegou de muito longe. Quase converteu. Consegue punir esse DP. Infelizmente... É muito importante que pra punir esse DP ali do Taku Noite, você defende o primeiro hit da roll no segundo. Você não pode tomar aquela fireball, senão você não consegue a punição. Pois é. Resetinho agora com o sapo. Dando bastante chip damage ali no Murielson. Vai mais uma vez aí pro furacão. Só que dessa vez o Murielson tá mais paciente. Ui, pegou de muito longe. Vai converter. Ui, DPzão. Outro reversal. Tem que começar a beitar essas opções. Mas tomou fogo ali. Não vi nem de onde. Foi do sapo ali que tava de costas. Ai! Ai, não puniu. Pensei que iria punir ali também. Agora pressão. Empty Jump Low funciona mais uma vez. Vai agora pra esse jogo de zoning. Só precisa de mais um hit. E fez um pick-up de juggle ali com aquelas punais. 2x0. 2x1 na verdade, né? Bem convincente por parte do Igor. Que a gente avisou, né? O maluco tem PS4 e tava labando.